E hoje eu vou iniciar o programa com o Dr. Rodrigo Bon Giovanni, cirurgião dentista, que está aqui ao meu lado. Boa tarde, Dr. Rodrigo. Boa tarde, tudo bem, mãe? Tudo bem, seja muito bem-vindo. Obrigado. E nós vamos falar de um assunto que acho que interessa para todo mundo, que são as facetas de porcelana. Para começar, facetas de porcelana e lentes de contato. É a mesma coisa, Dr. Rodrigo? Sim, é a mesma coisa. O que muda de uma para outra é a espessura. Tem as lentes de contato, ela faz uma analogia às lentes de contato no oculares, que são muito finas, que é colocada no olho para fazer alguma correção de uma miopia. As lentes de contato fizeram uma analogia por ela ser uma fina camada feita em porcelana e coloca sobre o dente. Logicamente, ela muda a textura, muda a cor, muda a forma dos dentes. Essas são as lentes de contato? Essas são as lentes de contato. Já as facetas de porcelana, elas têm uma espessura mais grossa. Mais grossa. Mais grossa. Por quê? Pega um paciente que, de repente, tem um dente muito escurecido. Então, temos que fazer um desgaste um pouco maior nesse dente. Para quê? Para que a faceta possa cobrir aquele dente escurecido e deixar o dente numa tonalidade mais clara. Então, o resultado é igual. O resultado é igual. Dá para mudar, lógico, essa é a ideia, né? De clarear os dentes. Dá para mudar também o alinhamento dos dentes. Dá para mudar o alinhamento dos dentes. Dá para mudar a forma dos dentes. Isso com a faceta. Isso com as facetas. E a lente de contato também. Ela acaba mudando porque, em algum determinado momento, você vai conseguir fazer pequenas mudanças. mudanças. Por ela ser fina, você vai conseguir, principalmente, de formato e de tonalidade de cor. Porém, quando a diferença for um pouco maior, no caso de um desgaste, como você disse, aí é a faceta de porcelana. Aí é a faceta de porcelana. Essa é a única diferença? Essa é a única diferença. Que interessante. Sim. E o tempo de durabilidade, tanto de uma quanto da outra, é igual também? É igual também. Isso é o mais legal. Hoje, se falam em 20 anos ou mais. Por que ou mais? Porque tem coisas que não tem muito estudo. É 20 anos já de durabilidade. A porcelana, ela não sofre ação do tempo. Se você pegar as porcelanas chinesas, que eram de dinastias, ming, algo desse tipo, você pode ver que elas estão intactas ainda. Por quê? Porque a porcelana não sofre essa ação do tempo. Ela vai sofrer uma ação de desgaste. Aí é uma outra coisa. Mas a ação do tempo e de mudança de cor, não. Então, tanto as lentes de contato quanto as facetas de porcelana têm o mesmo resultado. Agora, quem define que tipo que vai colocar? É o dentista? É o paciente? Como que é isso? É um conjunto. Por que é um conjunto? Primeiro, vamos lá. Nós temos que fazer algumas análises. Primeiro, da boca do paciente. O que ele vem buscando? Como eu citei aqui. Se eu pego um paciente com um dente muito escurecido, pode ser um dente muito manchado, ou ele bateu e escureceu o dente. Fez algo que não está em desacordo com aquele... Com o que era, né? Com o que era. Aí ele faz o quê? Ele vira pra gente e fala assim, doutor, eu quero mudar esse dente, eu quero mudar todo o meu sorriso. Então, nós vamos determinar. Já teve casos da gente fazer o quê? Lentes de contato, uma faceta e mais lentes de contato. Eu ia perguntar isso. Dá pra fazer isso? Dá pra fazer isso, porque a gente consegue de acordo. Vamos dizer que fosse um único dente que ele tem escurecido. E o restante, ele queria mudar o formato e deixar ele mais claro. Você vai fazer os pequenos desgastes ou quase nenhum desgaste nos dentes, que você vai tratar como lentes de contato. E naquele dente específico, você faz como a faceta de porcelana, que é um pouco mais espessa. E essas duas, elas são usadas mais em relação à cor, ao clareamento? A cor. É isso que o paciente mais procura? É, na verdade, ele procura o quê? Hoje a gente, se a gente falar em lentes de contato ou facetas de porcelana, a gente está falando em um sorriso mais estético. Sim. Todo mundo hoje... Tudo branquinho. Sim, tudo branco. Existe um muito branco e existem algumas tonalidades que ficam muito mais claras, que é de dentes clareados, que é o que as pessoas mais procuram hoje. Não querem muito brancos, porque senão chama muita atenção. Fica um pouco artificial, né? Fica artificial. E isso pode ser feito em todos os dentes? Na maioria das vezes é mais na arcada superior, como que é, doutor Rodrigo? Em todos os dentes. Tudo vai depender de acordo com aquilo que o paciente está buscando. Está buscando. Está buscando. Vamos lá. Em desalinhamento dos dentes. Se os dentes estiverem desalinhados, provavelmente sofre um pouquinho de desgaste maior. Por quê? Pensa comigo. Um dente fora de posição, talvez você precise, em uma face dele, desgastar um pouco mais, para que todos os dentes fiquem num alinhamento mais correto. Doutor Rodrigo, isso daí diminuiu. Como é que eu vou explicar? Não é diminuiu. De repente a pessoa precisava usar um aparelho ortodôntico. E de repente isso é resolvido com a faceta? Sim. Vamos pegar um exemplo. Claro, não estou dizendo um caso extremo, né? Isso. Mas o que é legal, se a gente parar e analisar, caso ou acaso, tem pacientes hoje, quem nos procuram? Pacientes adultos. Alguns jovens. Muitos jovens não, porque aí a gente contraindica. Certo? Mas vamos pegar uns pacientes já adultos. Os adultos, tem muitos adultos que não querem fazer o uso do aparelho. Apesar que hoje também, como já falei, temos os alinhadores ortodônticos. Se você pensar em todo o processo de tratamento, sim, seria interessante fazer o uso do aparelho e também fazer depois o uso das lentes de porcelana. Porcelana, ficaria o melhor dos mundos ainda para o paciente. É isso. Hoje a gente tem a odontologia, ela está muito moderna. Moderna, rápida, precisa. Sim. Entendeu? Hoje na clínica a gente conta com scanners, conta com o próprio laboratório dentro dela, onde a gente consegue fazer em uma semana os dentes. Dependendo de casos... Era a minha próxima pergunta, né? De um dia para o outro eu consigo te entregar, ou até mesmo no mesmo dia. E tudo é feito na clínica. O paciente entrou ali, ali é feito tudo. 100% é feito na clínica. Hoje a gente conta com o laboratório, tanto da parte que a gente chama de laboratório digital, que é toda a parte feita no digital e feita com as fresadoras. A gente tem as fresadoras dentro da clínica. Certo. E temos a parte do analógico, que é os processos mais tradicionais, que eram as dentaduras, as próteses removíveis, os protocolos que a gente faz hoje dentro da clínica. Todo esse processo que você falou em média uma semana é porque provavelmente o paciente vai tirar... Não sei se é foto, vai xílio... Na verdade a gente faz... Vai moldar... Isso. Então, hoje a gente já não molda mais. Ah, tá. Nenhum paciente hoje dentro da clínica, para as lentes de contato, ele é moldado. Hoje a gente faz um escaneamento da boca. Através desse escaneamento tem fotografias, raio-x, que é pra gente fazer o diagnóstico. Aí a gente monta digitalmente todo o sorriso dele. Pra o paciente ver... Pra pro paciente ver como que ele vai ficar. E o legal que hoje, com uma foto dele no sorriso, a gente consegue colocar esse... Esse, a gente chama de mocap, é o projeto do dente dele sobre o sorriso dele atual que ele tem. Então, ele consegue se ver. Visualizar. Visualizar. Aí sim, aprovado o projeto, a gente vai para os preparos e o paciente sai. A gente chama de mocap. É um provisório que fica durante uma semana e ele retorna. A gente remove esse provisório e instala as lentes dos pacientes. Ele fica com esse provisório? Fica com esses provisórios. E por quê? Por quê? Porque, pensa comigo, você sofreu um desgaste. Ah, tá. Vamos lá de uma faceta. Lembra que eu expliquei? A faceta tem uma espessura maior. Então, é feito o desgaste, é feito tudo, faz o que tem que ser feito e coloca esse provisório. Esse provisório. Ele fica uma semana com esse provisório. Quando ele retorna, instala as lentes ou as facetas. As lentes, dependendo de casos, como tem o mínimo de desgaste, tem pacientes que não precisam sair com nada. Ele sai com o dente um pouquinho ali mais arredondado, mas ele consegue fazer isso em pouquíssimo tempo, a gente organizar o retorno dele. E é isso que eu ia perguntar. Quando ele vai tirar esse provisório, é um dia? Um dia, já troca todos e vai embora, pronto. Sim. Preparou os dentes e ele sai com esse provisório. Na hora. Na hora. E aí ele vai embora. Teve casos, Maita, que a gente já ocorreu de fazer de um dia para o outro. Olha. Paciente, paciente. Eu falo, é muito legal, porque é muito gratificante. Porque você consegue, meu, pensa comigo, de um dia para o outro. Seu sorriso. Você mudou o sorriso. Mudou o sorriso. O paciente tem que fazer a manutenção? Como é feito isso? Uma vida normal? Vida normal. Porque as facetas, como eu expliquei, elas são dente a dente. Então, cada dente vai uma faceta. O paciente vai conseguir fazer a higienização dele normalmente como se fosse os dentes dele. É simplesmente uma capa que a gente coloca de porcelana por cima dos dentes. Então, aquilo lá é colado e fica como se fosse um dente mesmo do paciente. A higienização é normal, fio dental, escovação e a manutenção de seis em seis meses de não deixar de vir ao dentista para fazer as suas limpezas. Isso é o normal, o mínimo, né? Sim, sim. O mínimo. Doutor Rodrigo, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Eu que agradeço. E volte mais vezes, ok? Com certeza.